Descubra agora por que na Fenomenal você paga mais barato. Porque a fábrica, direto dessa fábrica, você tem muita variedade em blusão, moletom, flanelado. Eu disse flanelado, bem quentinho e corpado, feito para durar masculino ou feminino, a partir de R$ 49,40. Tem também tamanhos grandes. Se quiser o conjunto de blusão e calça, moletom, flanelado, masculino ou feminino, olha só o preço. O conjunto a partir de R$ 110. E a Polo Fenomenal, que é feita para durar, tem muitas opções de cores. Entre as 20 cores, a que mais combina com a marca da sua empresa, pode uniformizar a equipe ou também para o dia a dia. Olha só, apenas R$ 29,60 cada. Compre três, pague menos, é direto da fábrica. E tem também tamanhos grandes, o famoso plus size. Atenção ao site fenomenal.com.br, em qualquer lugar do Brasil, com a comodidade para receber aí na sua casa. E agora aberto, de segunda a sábado, das 11h às 15h. Anote aí o endereço. Rua Bresser, 866, 2081, 7800. Direto da fábrica Fenomenal.